Olá pessoal, meu nome é Diego, tô aqui gravando mais um vídeo para o meu canal Viver de Instalação Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês escolher o lugar para vocês fazer a instalação da antena Bom, o que eu aconselho vocês a fazer na hora de buscar o local de instalar a antena É o mais próximo possível da televisão do cliente Então você chega pro cliente, pergunta pra ele qual seria a TV que você quer o seu receptor instalado Vamos dizer que ele vai dizer assim, não, o do quarto Aí você vai olhar o do quarto, e aí você vai olhar aqui, ó Digamos que a gente tem essa TV aqui do quarto, tá? E aí, a gente tá aqui Tô aqui próximo, aqui a parede Então no meu caso, como já tem aqui um suporte com ar-condicionado, né, e tudo Eu escolheria botar aqui Nesse canto aqui Como eu instalaria essa antena aqui? Eu instalaria o seguinte A base principal no tijolo, na parede E as duas mãozinhas na madeira Ficaria super, hiper, mega É, seguro Ok? Ah, beleza Então aqui seria se fosse num quarto Diego, e se fosse na sala? Se fosse na sala, eu ia, já era totalmente diferente Se fosse na sala É, olhar aqui a sala, como é que é Simplesmente eu ia dar uma olhadinha aqui Olha aqui a televisão aqui na sala E olha aqui um cantinho já com um furozinho feito, tá? Eu iria, olha aqui, ó Então o local de instalação da antena seria nessa parede aqui Seria uma instalação feita igual Base do meio central no tijolo E as duas no caibo, né? No caibo não, no mangotezinho de madeira Então vocês aguardam aí o próximo vídeo Que é o próximo vídeo Montando essa antena aqui Pra vocês verem, tá? Do começo ao fim Pessoal, pra você aí Que ainda não me segue Se inscreve no canal Deixa seu like E ativa as notificações Pra você receber a notificação Quando eu mandar mais um vídeo Então valeu, até o próximo